Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, a Clear recentemente lançou um novo aplicativo e eu vou ensinar para vocês hoje como é que vocês fazem a venda e descoberta no novo aplicativo da Clear, ok? É bem simples, muito mais prático. Primeiramente, acesso ao aplicativo. Eu já estou com minha biometria cadastrada aqui. Então, a primeira coisa é que você tem a sua tela principal com seus ativos. Então, o processo é bem simples, mais simples do que no outro aplicativo. Vá lá para o menu principal, canto inferior direito, clique em garantias, acesse garantias. Aqui você vai ter as plataformas. A primeira que aparece é a Daytrade. A segunda é a pitch negociação aqui, Daytrade também, o pitch negociação. Depois você tem commodities e futuros, BMF e aqui nós temos venda e descoberta, aluguel, ok? Acesse o menu aqui, alocar, a opção alocar e selecione um ativo. Você tem a opção de alocar tudo, se você estiver aí com bastante coragem, ok? Eu vou alocar o meu primeiro ativo aqui, ok? Acessando o ativo, basta mover aqui essa bolinha para o lado direito. Aí você seleciona a quantidade que você quer alocar, ok? Você pode alocar tudo, ok? Pronto. Agora já está disponível para eu fazer uma operação de venda à descoberta. E como é que você faz isso? Fecha esse menu aqui, vá lá para a tela principal. E em meus favoritos aqui, aqui no menu principal, hoje eu vou trabalhar com outro ativo, um ativo que eu não tenho. Eu vou colocar a positivo. Nada contra, nada a favor, é apenas um, não estou recomendando também, tá? É apenas uma explicação, ok? Como eu não tenho esse ativo, então, após colocar, você vai acessar o ativo e, muito simples, tá? Basta colocar uma ordem de venda agora. Eu não tenho positivo, eu estou vendendo uma coisa que eu não tenho. Esse é o princípio da venda à descoberta. Então, eu vou vender a positivo aqui, venda. Eu vou colocar o valor aqui de 5 reais, ok? Porque eu não quero executar a operação. Vou colocar 6 reais para garantir. Eu não quero executar, então, eu vou colocar o preço de venda a 6 reais. Ninguém vai comprar a 100 reais, ok? Confirmar preço, ok? Então, agora eu vou colocar a minha assinatura eletrônica, que é o valor da ordem. O seu poder de venda, aqui embaixo, é o valor que você tem disponível, tá? Para você poder executar a operação. Se eu estou vendendo 100 a 600 reais, eu ainda tenho mais de 600 reais, ou seja, eu tenho 1.300 de limite aqui, tá? Então, eu posso executar a venda agora. Confirme sua venda, Swing Trade, confirmar venda. Vou colocar a minha assinatura eletrônica. E enviar ordem de venda. Ok? A ordem foi enviada com sucesso. Acompanhar a ordem, que você pode ver aqui no menu de ordens. Ela, obviamente, está em aberta, porque o preço agora é 4,90. Ninguém vai comprar aí a 6 reais, só porque eu estou vendendo. Então, eu vou cancelar. Já expliquei o processo todo. Agora, eu vou cancelar esta ordem, porque eu não quero que ela fique aberta aqui. Ok? Quero cancelar novamente aí a sua assinatura eletrônica. Ok? E a ordem foi cancelada. Bom, o processo é muito simples, tá? Uma pergunta que algumas pessoas têm feito aí. Depois que eu... Minha ordem é executada, minha ordem de venda aí é descoberta. Como é que eu faço para encerrar, para finalizar o processo? Bom, se você vendeu 100, a sua posição vai ficar negativa, né? Você vender algo que você não tem. Então, a sua posição vai ser menos 100. Depois disso, você vai ter que, quando você resolver encerrar a operação, você tem que fazer a operação inversa, que é comprar. Ok? Numa operação tradicional de compra e venda, primeiro você compra e aí você fica com uma posição positiva. Aí você vende e zera a sua posição. Ok? Crédito, débito. Na venda descoberta é a mesma coisa. Só que, ao contrário, você vai vender algo que você não tem. Ok? Vai ficar com uma posição negativa. E para você zerar, você tem que comprar a mesma quantidade que você vendeu. Ok? Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Novamente, uma operação aí que envolve certo risco. Você tem que pensar muito bem antes de fazer. Não estou sugerindo ativo algum ou qual ação você deva executar. Estou apenas instruindo sobre o processo. Ok? Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.